Um dia vi ter uma novinha Que aparentava tá sozinha Logo falei vou encostar Só pra ver no que vai dar Vai ver que ela tá na minha Eu disse oi e ela falou que conhecia meu nome Já tinha me visto em algum lugar, não lembrava da onde Porque eu era lindo e diferente de todos os homens Porque eu tinha um cabelo bonito e um olhar marcante Trouxe ele mais pra as balinhas Nunca começou a tirar calcinha E se sabe eu não vou recusar Se ela começar a dançar Seu primo adora uma pretinha A moça é que que não para É valor gostoso no meu corpo e minha cara E tendo flechas lembrando dela pelada Com outro pex minha mente virou tua casa Saiu e nem me disse seu nome Me liga e some Toda madrugada atrás de alguém que seja homem Você cansou desses caras que é alguém que seja boné E te deixei molhado embaixo desse edredom Chegou na minha casa louco na atibala Com mais dois o whisky pra poder molhar as palavras E se você disse que minha voz deixava ela excitada E sempre que eu cantar nego ela vai ficar pelada Essa mina é louca Qualquer brecha quer tirar sua roupa Essa mina é louca Ela é louca Ela é louca Ela pelada um cenário de filme tipo a Blu-ray Ela sempre me pergunta coisas da qual não sei Vendo essa bunda ou na gira no tipo um baby Ela tá ligando, me chamando sempre pelo celular A foto da bunda é tão difícil de ignorar Pergunto se ela quer a fé, diz que prefere o chá Siga a roupa, Deus que me perdoe, ela me faz pecar Ela fica linda quando apaga a luz, chama meu nome Entro dentro dela, depois saio calmo com um nome Fazer o que já fiquei perdido nessa bunda grande Nesse dia a gente voa baixo feito um drone Bebendo e transando, a gente voa junto Derramando litros desse bom pai Até pensei que isso era fútil Mas tudo parece tão sem graça se ela não vai Tipo, são coisas de uma noite imprevisível Ela falou na minha cara que não quer mais Me recorri, dei um beijo Acho que ela é louca, só quer tirar minha parte Essa mina é louca Qualquer brecha quer tirar sua roupa Essa mina é louca, ela é louca, ela é louca, ela é louca, ela é louca Essa mina é louca, qualquer brecha quer tirar sua roupa Essa mina é louca, ela é louca, ela é louca, ela é louca, ela é louca E veite, parece história de filme, bagulho louco, maior onda Mas e aí, vai ficar com essa luta de novo